O peso é demais, né? Porque ele é curtinho e o peso é concentrado, cara. Ai, Jesus amado! Cacete! Ah, pegou no tanque lá, ó. Meu Deus! Sai fora! Situação horrível, né, Felipe? Caramba! Se encontram algumas estradas no nosso querido país, né? Absurdo, né? Um absurdo, um descaso total do governo mais uma vez. E se você tá achando que esse é um caso isolado, não é não. Tem mais. Veja essas cenas aí. Vai virar de perna pro ar. Ó, pra você ver. Olha lá, corta quebrando, ó. Aí a melancia caia. A melancia tá caindo mesmo, ó. Ó, só a melancia, ó. Credo. Pois é, exemplo é o que não falta na internet, né, Felipe? Se a gente for fazer uma busca, a gente encontra várias situações como essa ou até piores. Com certeza. Absurdo. Um país como o nosso, com a economia precisando crescer e caminhões carregados, despencando de pontes extremamente mal feitas, estradas deploráveis. É uma conjunção de prejuízo, né, Felipe? O prejuízo da mercadoria é o prejuízo daquela ponte, porque aquela ponte custa dinheiro, né? Porque nenhuma ponte sai do zero. Agora eu fico imaginando que ponte, como é que se faz? Será que foi o governo que fez? Eu acho que não foi nem o governo que fez aquela ponte. São moradores da região. Pois é. É melhor que a gente acredite nisso, porque aí fica menos feio para o governo. É verdade. Que arrecada tantos impostos e faz uma presepada dessa. Eu já viajei nesse país, só para você ter uma ideia, meu carro, eu ando por ano em média 50 mil quilômetros. Aqui no Canadá. Aqui no Canadá. Eu já viajei em quase todas as províncias desse país e eu ainda não vi em nenhum lugar, nenhuma estrada, nem sequer perto dessas condições deploráveis que a gente viu aí. E o imposto brasileiro é altíssimo. O do Canadá também não é um dos menores, também tem um imposto alto, mas pelo contrário, a gente sai da porta da rua e vê todo o resultado de tudo aquilo que a gente está pagando, centavo por centavo, tanto na educação, quanto nas estradas, ou quanto na segurança. No Brasil a gente não vê, né Felipe? É recolhido e a gente vai aos hospitais e está uma calamidade, a gente anda pelas estradas esburacadas, a gente vê pontos como essas. Interessante, Nanda, que com esse imposto que se paga aqui, nós não temos estradas com pedágio, com exceção de uma que eu conheço, que fica na província de Ontário, perto da cidade de Toronto, uma estrada pequena que tem pedágio, além dessa eu não conheço. Se você sabe de alguma, me ajuda aí de novo nos comentários e me mostre onde é que tem. E com essas estradas que são feitas com dinheiro público, nós temos manutenção preventiva. Outro dia aqui em Calgary, uma ponte de uma das grandes rodovias da cidade estava começando a mostrar sinais de desgaste e eles imediatamente interromperam o tráfego naquela ponte e foram consertar, porque é assim que tem que ser feito. A gente vê esse cuidado no nosso dia a dia, todos os dias o governo tem muito cuidado de consertar, de reparar, tudo que não precisa estar ruim, né Felipe? Ele repara todo ano para que não fique ruim, para que a população tenha sempre aquilo de qualidade. Não precisa esperar deteriorar para consertar. O que me deixa paz é o seguinte, é que as autoridades que deveriam tomar vergonha na cara e dizer assim, não, vamos fazer um negócio realmente para falar, para ficar, vamos acabar com essa esculhambação de negócio de dinheiro na cueca, dinheiro desviado de obras, corrupção, obra que é paga e não é feita. Obra que cai, como aquele pé adulto de Belo Horizonte, que foi uma tragédia, aquilo ali foi uma realidade. Está na hora de vocês que controlam esse país tomar vergonha na cara e fazer a coisa direito, a coisa decente, porque dá para fazer, dá para todo mundo se dar bem, dá para todo mundo ser feliz e a coisa acontecer. Mas o problema é que no nosso país, esses sacanas que cuidam da população, só pensam neles mesmos. E o resultado é isso. É, a gente expôs ao risco o tempo inteiro, né Felipe? Até quando está andando nas estradas. Não precisa nem ser assaltado, não precisa ter nem bandido. Andando mesmo pelas estradas, a gente já está correndo risco. De lascar. Bom, nós vamos ficando por aqui nesse vídeo. Se você gostou, nos ajude a divulgar. Quanto mais pessoas se indignarem com essa situação, é melhor para vocês. Por favor, comente casos. Você com certeza deve ter um caso de alguma estrada onde já passou, já viu situações tenebrosas. Conte para a gente aí sua experiência com esse caso que o governo tem com o Brasil. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau gente. Tchau pessoal.